Para minha receita vou usar aqui dois ovos, vou misturar, misturei bem aqui pessoal, vou usar agora 30 ml de leite de coco, vou usar também uma colher de sopa de óleo, pode ser óleo de coco ou azeite ou manteiga, vou misturar, vou acrescentar aqui 4 colheres de sopa de farelo fino de aveia, Ficou assim pessoal, agora vou acrescentar aqui 2 colheres de sopa de amido de milho, é uma receita super fácil e fica deliciosa, vou acrescentar aqui 3 colheres de sopa de cacau em pó, 70% tá, estou usando 70%, estou usando esse aqui ó, e vou misturar, Olha só pessoal, ficou nesse ponto aqui ó, vou reservar aqui, vou pegar aqui 3 bananas tá, estou usando aqui banana prata, elas são pequenas, vou amassar bem, Amassei bem aqui pessoal, agora vou colocar aqui na minha mistura E vou misturar bem aqui até agregar todos os ingredientes, misturei bem aqui pessoal, esse é o ponto, agora por último aqui 1 colher de sopa de fermento em pó, e vou misturar Misturei assim ó, agora eu untei e polvilhei aqui a minha forno, vou colocar a minha mistura aqui E vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês Olha só pessoal, ficou pronto, 25 minutos no meu forno, vou desenformar, olha só pessoal, vou tirar um pedaço aqui para vocês verem A delícia que fica, é delicioso mesmo, olha só isso aqui ó, já está bastante quente, fica bem fofinho Muito bom pessoal, delicioso, pode fazer que vocês vão gostar muito Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele joinha, se inscreve também no meu canal E ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar E compartilha também, tchau pessoal e até o próximo vídeo